Hello pessoas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer o que? Comprinhas da região da 25 de março. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então não esquece de comentar aqui qual foi o seu produto favorito, de deixar o like, porque só assim eu consigo avaliar se vocês ainda gostam e trago mais desse tipo aqui no canal. Tem muita novidade da 25 em relação a maquiagem baratinha, então você vai se surpreender porque tem bruma de marca baratinha agora. E calma, aguenta esse coração que eu vou mostrar tudo pra vocês, falar o preço do jeitinho que vocês gostam, tá bom? E aí, tá curioso? Então bora pro vídeo! Eu vou começar por uma lojinha da China que fica lá na rua da 25 de março mesmo, que é a Emily Presents, tá bom? Comprei algumas cocitias. A primeira dela que eu vou mostrar pra vocês, gente, é cílios postiços. Eu gostei muito desse aqui que é da Real Love. Ele tem efeito natural e, gente, geralmente cílios baratinhos. Eles são muito curtinhos, tá? Então eles são pequenininhos, eles não são muito longos. E esse daqui é muito longo. Olha só, gente, que acabamento impecável desse cílio. Ele tem um efeito super natural que dá pra você juntar dois cílios e conseguir um super volume. Ou fica mais naturalzinha com um cílio só. Então eu achei a qualidade dele muito parecida com os da Kiss New York, sabe? Aqueles bem longos mesmo. E vem cinco pares, tá? De cílios postiços e custou 12 reais. Então eu achei que valeu super a pena. Também comprei essas aplicações de unha aqui, que eu não vou usar na unha, vou usar na maquiagem. Eu achei tão lindo as cores, assim, é meio furta-cores. Olha só, gente, que coisa mais linda. Tem roxo, tem turquesa, tá vendo? Achei super bacana, fora que os potinhos são de acrílico transparente, são super bonitos. Vem 12 peças, gente, por apenas 13 reais. E por último, nessa loja, gente, eu comprei um iluminador cream face da Playboy, tá? Da marca Playboy. Começando com a embalagem de vidro, ó. A coisa mais bonita que tá a cor. Essa aqui é a número 2. Ele vem com um lacre, olha só que legal pra não ressecar. E olha só que cor linda, gente. Ele brilha muito. Ó, vou passar o dedinho aqui pra vocês verem. Olha só que iluminador lindo, gente. Ele super reflete aquele brilho metalizado que a gente ama, tá vendo? E ele é muito fácil de aplicar. E não se engane, o potinho parece pequeno, mas vem 4,5 gramas de produto, hein? Tenho certeza que eu paguei mais caro nele, gente. Mas aquela loja era a primeira que eu tinha visto com esse produto. Eu não tinha visto em nenhuma outra. Então, esse aqui é super novidade. Pelo que eu vi até minha amiga lá no showroom da Playboy. Se eu não me engano, tem mais outras duas cores, tá? Mas lá eu achei e gostei muito mais dessa daqui. Então, trouxe só essa. Tentei ser controlada. Também passei na Mauro Bijuteria, gente. Que é uma das minhas lojas favoritas lá da 25 de março. Pela quantidade de variedade de produto. Não tem só maquiagem lá. Vocês sabem que eu amo um brincão com muito brilho. Esse daqui é um pouquinho pesado. Mas esse daqui que eu comprei na Mauro, gente. Foi 3 reais. E olha só, ele é de EVA. Ele tem um brilho incrível. Brilha bastante, tá vendo? Mas ele é tão leve, gente. Não pesa, eu acho que, uma grama isso daqui. É muito bom pra quem tem a orelha aí um pouquinho rasgadinha. Ou se incomoda usando brinco muito grande. Gente, isso aqui não pesa nada, nada, nada. Comprei uma coisa que não é novidade, mas eu queria muito testar na minha pele em si. Que é o corretivo baunilha, tá? Vem 2 gramas de produto, assim, ó. No estilo dos corretivos da MAC Cosmetics. Só que da Vult, gente. Eu achei um precinho legal lá na Mauro. Tá 13 reais esse corretivo. Nessa embalagem, assim, ó, pretinha, profissional. É um corretivo cremoso, tá? Olha só, ele tem bastante cobertura. E ele tem uma textura bem fina. Que foi o que mais me agradou nele. E por último, lá na Mauro, gente, eu encontrei o quê? A Bruma fixadora baratinha, gente. Sério, quando eu olhei, eu reolhei de novo. Eu reli o produto, que eu falei, não acredito que... Finalmente, alguma marca baratinha trouxe esse tipo de produto pro mercado, gente. Então, da Uxias. E é essa marca aqui, olha só. Eles trouxeram fixador com efeito mate pra pele. Gente, que legal. Ele tá falando aqui que ajuda a durar a maquiagem por mais tempo. Tem efeito right definition. E promete ajudar no acabamento mate. Meu Deus do céu. Eu tô louca pra testar esse produto. Se vocês quiserem resenha de algum produto muito rápido, comenta aqui embaixo que produto que vocês querem. Ele tem um cheirinho gostoso, pelo que eu pude perceber. E ele custou, gente, 14 reais e 40. Um dos mais baratos que eu tenho aqui na minha casa. E por último, gente, eu fui numa loja que tem muita biju, muito brinco que eu compro, assim, de EVA. Eu não sei o nome da loja e não tinha cartãozinho lá. Pior que eles me deram um papel, assim, ó, só com o número da nota. Não tem nem o nome fantasia deles. Então, me perdoem. Mas ele fica lá no Shopping Ladeira Porto Geral, sabe? Na parte de baixo. Assim que desce da escada rolante de frente, praticamente, assim. E lá eu comprei muita novidade de make. Vou mostrar tudo pra vocês. Comprei, gente, um diluidor baratinho, sem seu face. Então, esse daqui provavelmente custa mais barato do que os outros, tá? É que essa loja tem um preço um pouco mais elevado do que as lojas que eu sempre vou. Então, provavelmente, isso aqui vai custar menos de 10 reais ou uns 10 reais. Lá tava 12, só pra vocês terem noção, assim, que custa, geralmente, 3, 5 reais mais caro em relação às outras lojas. Olha só, embalagem roxinha, super bonitinha, com rosa. Vem no mesmo estilo de embalagem do Face Beautiful. Também tem 30ml de produto, que é bastante. Eu quero ver se eles não são iguais, tá? Eu vou fazer um teste, depois eu conto pra vocês lá no meu Instagram. Me segue por lá, gente. E aí você vai ficar sabendo primeiro. Também comprei na loja, gente, essa sombra líquida. Que ela é da marca Chanlevy. E aí tá dizendo, assim, Colourpop Pure Radiance Shadow. Custou 11 reais. E, gente, olha só que legal. Essa aqui é a cor do produto, tá? Então, eu peguei esse tom, assim, mais de pêssego. Desse lado vem o pincel esfumador, tá vendo? E desse outro lado vem, assim, gente, ó, com aplicador de batom. Olha só, gente, eu fiz um swatch aqui pra vocês da sombra. Que coisa mais linda essa cor. Eu achei, assim, bem usável no dia a dia. Com brilhinho do jeito que eu amo. Essa cor aqui é a número 3. Tinha várias outras cores lá. E agora vamos começar com as novidades da Louis Ancy. Lá tinha todas as novidades da Louis Ancy. Eu fiquei pirada, mas o preço dessa loja, como eu falei pra vocês, era um pouco mais caro. Eu não peguei tudo, gente, senão eu ia falência. Então eu comprei. Primer siliconado da Louis Ancy. Gente, que gracinha esse primer. Ele custou 7 reais e deixa eu mostrar pra vocês a textura desse produto, que foi o que mais me encantou. A embalagem é assim, de bisnaguinha. E aí ele vem com esse biquinho dosador, como se fosse um gloss. E você aperta aqui a bisnaguinha, ó. E essa é a textura do primer. E, gente, eu senti diferença usando o provador, que ele realmente deu uma disfarçadinha nos podes. Gente, o cheiro desse produto é tão gostoso. É um cheiro docinho, que eu nunca vi em nenhum outro primer. E ele disfarça realmente os poros, tá? Sem contar que ele deixa a pele muito macia e cheirosa pra receber a maquiagem. Então, amei esse produto aqui. E, gente, por último, aguenta teu coração. Quando eu vi, assim, na prateleira, eu fiquei assim, ó. Agora existe um baratinho, assim. Que é o quê, gente? Pó banana. Mas, tipo assim, amarelinho mesmo. E o potinho, igualzinho da B9, gente. Só muda, claro, o rótulo, né? Que é da Louis Ancy. Então, eles estão de parabéns e se inspiraram aí numa marca que a gente já queria muito tempo no mercado. E eles lançaram, gente, com o mesmo estilo de potinho. Eu achei isso muito legal. Vem 32 gramas de produto nesse pote. Minha, gente, é muito pó. Dá pra você fazer baking na cara toda. Eu achei muito legal. Eu, principalmente, que uso muito estilo de pó solto. E esse daqui é com efeito amareladinho, gente. Olha só que legal, gente. Ele vem com aquela peneirinha aqui em cima, que tá com a proteção, né? E ele é amareladinho, gente. Eu tô muito ansiosa pra testar. Esse tipo de produto, geralmente, não estoura no flash. Então, eu tô com grandes expectativas em cima desse produto aqui da Louis Ancy. E, claro, também tinha essa versão, assim, do pó banana, né? Um pó translúcido grandão, assim, na cor branca. Mas, como eu tenho muitos pós-brancos, eu não trouxe branco. E trouxe só esse daqui, que é o banana mesmo. Que é aquele amareladinho. E esse daqui, gente, custou 10 reais. Gente, olha o tanto de produto que vem aqui por 10 reais. Vocês estão de brincadeira, né? Não quero mais nada. Ah, e eu quase esqueci. Outro dia que eu tinha ido na 25 de março, eu passei lá na VIP e comprei, gente, este carimbo aqui. Que é idêntico àquele que eu já fiz resenha aqui pra vocês no canal. Se vocês também não viram, eu vou deixar o e-card aqui. Que é um carimbo de olho que faz cut crease. Apostei minhas fichas nesse produto, gente. Então, eu comprei, gente, pra comparar pra vocês se realmente funciona igual o outro, tá? Esse aqui é da marca Mandala. Confesso pra vocês que eu já usei. Então, eu tenho algumas opiniões sobre ele. Tá vendo? Ele é assim. Bem parecido com o original. E custou 12,60 lá na VIP. Achei super legal o preço dele. E, gente, vocês lembram o preço que eu paguei no meu original? 80 reais. Que hoje tá 69,90. Então, esse aqui custa 12. Vamos ver se ele vai funcionar. Depois eu conto pra vocês. Fala sério, né, gente? Esse vídeo ficou bastante recheado de novidades de make baratinha da região da 25 de março. E me conta, mulher, aqui abaixo nos comentários, qual desses produtos vocês querem que eu teste primeiro? E qual deles vocês mais gostaram e estão mais ansiosos para comprar? Lembrando, se você quiser comprar em algum site online com preço justo, preço de 25 de março, eu tenho cupom de desconto lá no site da Mauro Bijuteria, gente, que é Bruna Lima, tá? Vocês têm 5% de desconto nas comprinhas por lá. E vocês encontram muitos produtinhos da Lois Ance, Ruby Rose, Belly Angel lá no site da Mauro. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até mais. Tchau!